MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Meres.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E se você puder, seja membro do nosso canal, compartilha, se inscreva aí, faça um tour no canal que tem muitas coisas legais e, ah, não esquece do joinha. É, meus queridos, hoje estamos aqui num vídeo raiz, né? E bora lá mostrar essas belas miniaturas, que são os franceses, olha só que legal, né? E eu tava pensando, poxa, que vídeo eu vou gravar? Eu lembrei da galera lá, do grupo dos carros franceses, a qual a gente fez um vídeo com eles. Já faz o quê? Umas três semaninhas, mais ou menos, lá no evento do Moca Plaza Shopping de Carros Antigos. E aí eu pensei e falei, rapaz, eu vou gravar com esses franceses. E olha só que legal, eu tenho um de cada, a qual é... opa, bati aqui na câmera, desculpa aí, rapaziada. A qual tem no Brasil, né? Tem mais outros? Eu não sei, eu não me lembro. Mas olha só que legal, nós temos um... aqui nós temos um Renault, aqui um Peugeot e aqui um Citroën. Olha só que legal, né? Então os franceses, vamos colocar assim, mais vendidos do Brasil, né? E eu falei, nossa, vamos fazer um vídeo dessas belas miniaturas, que legal. Essas duas aqui da ponta são da escala 1x32. Olha o tamanho, né? Diferente. E essa aqui é da escala 1x43. É, rapaziada. E eu vou estar mostrando pra vocês, vamos mostrar já logo essa da escala 1x43. Olha só que linda, né? Deixa eu dar uma... Olha só. Meu pai já teve um desse aqui, galera. Esse aqui é o Renault Clio, só que ele teve do Facelift, né? Um acima desse, a qual aqui virou... os farolos virou tipo como se fosse uma bolha, né? E aqui ficou uma parte, essa parte aqui ficou com um para-choque sem ser pintada, a parte de baixo pintada, dois tons. Ficou bem legal aquele Clio, eu acho que é um dos mais bonitinhos, né? Aqui ficou máscara negra, mudou o farol também, ficou bem diferente. Olha, esse aqui é o Tapezeira, né? Naquela época vendia tudo com calota, agora é raro achar carro com calota, né? A maioria sai tudo com rodilha leve. Acho que o único que sai com calota ainda é o Mobi, né? Se eu não me engano, é isso. Olha lá, ó. Renault Clio, escalando por 43, medindo em China. As rodas são de borracha e giram, tá, rapaziada? Olha só que bonitinho. As portas não abrem, ela escalando por 43, olha lá. Bem legal, né? É um carro que quando teve Facelift, vendeu bem no Brasil, viu? E eu vou te falar que esse carrinho é um carrinho bom. Rapaziada, meu tio comprou um Fluence e não queria nem vender o dele. Ele tinha um desse sedã de tanto que ele gostou. Ele achava um carro excelente, muito bom. E nós temos esse carro raro aqui no Brasil, tem poucas unidades da Citroën. Olha só que bacana. Esse é o famoso C4, olha só. Que é o VT3. Bacana, né? Ah, Citroën. Diferente, né? Essa parte aqui dele, ó. Bem diferente. É tudo vidro aqui, na verdade, né? Esse aqui, galera, eu comprei na Banca de Jornal, há uns 4 anos atrás, isso aí. Comprei lá na Avenida Paulista, olha só que legal. Trabalhava lá, trabalhava numa faculdade. E numa das bancas de jornais lá na Avenida Paulista, perto da Augusta ali, eu comprei esse C3. Lindão, né? Olha aí. Olha aí. E é a mesma coisa, tá? As rodas mexem, são de borracha. Aqui ele abre as portinhas, olha só. Lá por dentro, que chique, hein? Ó. É, rapaziada. Carrinho bacana, hein? Quem sabe, logo mais, a gente não faz uma entrevista, né? Com alguém que tem um carro desse ali no canal, hein? Quem sabe. Surpresas! Vamos aguardar. Esse carrinho aqui é muito bacana. Bem diferenciado, né? E não tem muitos no Brasil, não. Tem poucas unidades. E esse aqui, representando o Peugeot. Olha só que legal. Esse eu comprei já aqui, perto de casa, numa padaria. Foi uma das primeiras miniaturas que eu comprei, quando eu ativei a minha coleção. Olha só, o 307 da Peugeot. As rodas são de borracha. Se mexe, como vocês viram aí. E abre, claro, as portinhas, ó. Que bacana. Uma miniatura muito legal. Bacana, né? Esse aqui, eu comprei aqui perto de casa, numa padaria. É, logo quando eu ativei a minha coleção. Estava em dúvida se eu ficava colecionando escala por 32, ou escala por 43. Estava mesclando entre essas. Aí, eu já comprei escala por 18. A escala por 18 era muito cara, né? Aí, eu acabei desistindo. Fiquei só com umas 10 miniaturas e fui aí adquirindo. Hoje, nós estamos com mais ou menos 240 miniaturas, se não me engano, é isso. Fora as que nós ganhamos aí dos inscritos. E hoje, estamos aí com essas belas miniaturas, rapaziada. E trouxe pra vocês olharem, ó. Vamos dar mais uma olhadinha nessa aqui. Essa aqui é rara, hein, rapaziada? Olha, bonita essa aqui, hein. Bem feitinha. Bem bonita. Né, ó. Cupesona, né, caimento, duas portas. Legal. Bem bacana essa miniatura aqui. Eu acho que até pra achar ela, deve ser difícil. Não sei se consegue achar fácil, não. Muito bonita ela. Bonita mesmo. E o Cliozinho. A qual nós já mostramos pra vocês. Deixa eu pegar ele aqui, pera aí. Tivemos um pequeno mau percurso aqui. É, rapaziada. Ao vivo é assim. Ai, ai, aqui, ó. Cliozinho. Deu uma escurecida, depois deu uma clareada, né. Muito bacana, né. Bonitinho. E essa escala do P43 também é muito bem feita, né. Até pra vocês compararem aí, ó. Da escala 1x32 pra 1x43, né. Por 32 é legalzinho. Ebra as portas, tudo. Mas essa aqui é bem feitinha. Ela vem numa caixa de acrílico. Bem feitinha, né, rapaziada. A miniatura bem legal aí pra tá colecionando. Eu até tentei pensar aqui. É, acho que eu só tenho essas mesmo. Uma de cada marca. Olha só que engraçado, né. Eu não tenho mais nenhuma outra, não. É uma de cada que eu tenho aí, sem querer. Da Renault é o Clio. O 307 da Peugeot. E o C4 aqui, da Citroën, né. Muito legal. É isso aí, rapaziada. Este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Né, eu tive um Fluence GT Turbo. A qual eu já falei em outros vídeos. Muito bacana. Gostei muito desse carro. Né. Meu pai já teve Sandero. Já teve o Cliozinho. Então, são os carros que nós já tivemos na família aí francês, né. E gozado que foi tudo da Renault, né. O Citroën, eu sei que é uma bem luxuosa e bem moderna, né. Mas dizem que dá muito problema. E o Peugeotzinho, não cheguei a despertar o interesse por ele, não. É isso aí, rapaziada. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Fui.